Olha, agora a gente vai falar do oeste do estado, Chapecó neste ano em agosto completa 100 anos e a economia é referência para o estado, destaque para o setor do agronegócio. A repórter Letícia Ferrari, ela traz agora informações sobre como o setor vem se comportando depois de um período de crise. Apesar de termos entrado há pouco tempo em um ano novo, a economia brasileira segue assustando. Mas para conversar comigo sobre o assunto, está o presidente do SICOM, que é o Sindicato do Comércio da região de Chapecó, Marcos Barbeira. Então, Marcos, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse um panorama de como está a economia no nosso país. Bom, depois de nós termos atravessado um ano muito difícil, que foi o ano de 2016, começamos agora 2017, já entrando num novo cenário, um cenário de mais otimismo. A gente já percebe que as pessoas e as empresas começam a retomar os projetos que estavam parados em função da grave crise que passamos no ano anterior. E a gente já vê sinais de melhora. E, logicamente, também com as ações que o governo federal tem promovido, ele acaba estimulando com que as pessoas voltem a investir. E nós acreditamos, então, que nos próximos meses a economia volta de maneira gradativa a crescer e a gente conseguir ter um desenvolvimento ainda melhor do que está se prevendo, em torno de 0,5%. Quem sabe a gente consiga chegar até 1%. Principalmente também em relação ao agronegócio, não é, Marcos? É, o agronegócio é o divisor de águas no nosso país. O agronegócio indo bem, com certeza o país tem uma grande oportunidade de crescer junto porque é um setor que agrega muito trabalho, ou seja, tem muitas pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva e também é um setor que gera muita exportação. Então, gera bastante divisas. E esse ano, tendo uma safra, como está previsto, um crescimento de até 15%, 14%, nós vamos ter um valor de matéria-prima bastante interessante, principalmente quem produz carnes e derivados. Então, a gente acredita que esse ano de 2017 o agronegócio vai fazer uma grande diferença e vai alavancar, juntamente com as medidas que estão sendo implementadas pelo governo federal e até mesmo governos estaduais, e vai fazer essa diferença para que a gente volte a crescer. E, de modo geral, então, as empresas podem voltar a investir? Os empresários podem ficar mais tranquilos? De maneira planejada, evidentemente, que nos próximos meses essa retomada vai ser natural. Então, a gente acredita que as empresas vão retomar os investimentos e até porque vai ter uma demanda reprimida já de anos, né? Então, a gente prevê que nesses próximos meses as coisas vão começar a voltar ao investimento e, consequentemente, gerar mais emprego no segundo semestre e a gente chegar ao final do ano aí com uma perspectiva para 2018 muito positiva. Então, Marcos, para encerrar, eu gostaria que você fizesse um panorama também da região oeste de Santa Catarina, principalmente aqui de Chapecó, como está o nosso comércio, né? É, nós tivemos o privilégio, em função do agronegócio, de nós não termos uma crise de desemprego na nossa região. Então, evidentemente que o comércio teve várias dificuldades, mas não teve tanto quanto em outras regiões do nosso país. Então, nós esperamos agora com essa melhora do agronegócio e também de outras atividades que a nossa região possui, essas características, principalmente na área tecnológica, que é a volta do crescimento, faz com que o nosso comércio também recupere as perdas de 2016. Então, nós entendemos que no próximo semestre as vendas do comércio de Chapecó e região melhorem e também até em função do nosso nível de endividamento, dos nossos consumidores aqui no Oeste ser menor do que uma média do Estado. Então, nós esperamos para os próximos meses que, de fato, nós tenhamos uma perspectiva bastante positiva. Perfeito, Marcos. Muito obrigada pelas informações. Nós voltamos com você aí no estúdio. Obrigado.